Dá licença. E aí Mauricião? Salve. Salve galera. Tá bom? Tô de boa, tô bem. Domingão? Sim. 3 e 4 da tarde. 3 e 4, em jejum. Em jejum ainda? Jejum. Onde nós estamos, gurilo? Em casa. Estamos na sua casa. Sim, estou até de mudança, desculpa aí pela bagunça para todos, mas logo menos essa daqui é minha casa que eu fiquei um bom tempo. Essa aqui que você ficou com a Marcela? Isso, acho que uns 6 meses por aí. E aí? Agora a gente vai mais para perto do CT. Trabalhando mais. Enquanto sua casa não ficar pronta lá? Sim, estou construindo, agora já estou fazendo as lajes. Já instalou a laje, agora só encher a laje. Aí sim, isso. Sim. Grandes mudanças? Com certeza, sempre. Eu vim aqui por um motivo especial. Vim aqui acompanhar. É desde jejum que fala? Desde jejum, isso. Desde jejum? Isso. Daqui agora você começa a comer. Quanto tempo comendo? Vamos ver. Enquanto aguentar. É, eu dei uma seguradinha, mas vou comer a primeira e a segunda refeição já de uma vez. Aí sim, hein? Vamos lá? Vamos. Estou sabendo que tem uns gatinhos aí. Um monte, um monte de gatinhos. É, mas agora tudo sumiu. Achei ele sem medo de câmera, meu irmão. Talvez o negócio não pareça, né? Esse aqui, mas... Bebezinho, olha o olho dele como é bonito. Tem esse, tem outro. São quantos filhotes total que tem agora aí? Nossa, eu vou mostrar, mas deve ter uns 10. Essa é a mãe. Olha, tá vendo? Cada uma tem uma alinhada. Essa daqui é diferente. Essa aqui é mais carinha. Olha esse tetão, cheio de leite. Cheio. Conhecer a casa do gorila. Sim. Com licença. Fiquei à vontade. Com licença. Ó. Ah, sim. Isso daí é pra me guiar. Ainda ele não é tão completo. Eu tenho outros mais completos. Mas isso aí já me ajuda bastante. Aqui é onde você faz seus atendimentos. Aqui é onde eu passo a maior parte do meu dia. Sim, porque na academia eu passo. Posso passar umas 4 horas, mas aqui, nessa sala, que eu treino bastante. Deve ser umas 4 horas por dia aqui na sala. E também trabalho atendendo meus alunos. Entre 3, 4 horas diárias também. Até mais, dependendo da situação. É nesse espelho aqui? Sim, aqui é minha ferramenta de trabalho. Eu tenho esse espelho e tenho outro. Mas o outro tá lá na minha casa. E o outro é maior ainda. É da hora. Mas isso aqui já dá pra atrapalhar já, né? Começa de manhã, você acorda? Eu acordo de manhã. É a primeira coisa que eu faço, mano. Olha o meu shape. Aí eu vejo como é que eu tô. Eu falo, tô mais seco, tô maior. E dali, eu também vou olhando. Ah, eu preciso mais desenvolver mais meu tríceps. Mais meu posterior de ombro. Mais minhas costas. E aí eu vou posando. E também fazendo exercícios. Que nem essa cadeira tava aqui. Porque eu tava fazendo paralelo. Fico fazendo paralelo no banco. Faço vários exercícios. Faço... Aqui também eu tô fazendo parada de mão. Tô começando a fazer. Eu treino tudo aqui. Tem elástico também. Os elásticos tá aqui. Pesinho. Aqui, ó. O peso. Aqui tá com um. Normalmente eu uso esses aqui, ó. Eu não tenho halter. Mas eu gosto por causa da pegada, tá vendo? Tem quanto aí? Eu não sei. Deve ter uns... Uns 5 quilos, no máximo. 6. Caramba. Exato. É. Tudo de cimento. E também tem os elásticos. Eu mostro daqui a pouco. Eu pego. Porque como a gente já tá encaixotando as coisas, tá ficando meio difícil de encontrar. Então, acho que quem já passou por mudança sabe isso. Onde você dorme, grilha? Onde eu durmo? Eu durmo aqui também. Só que aí minha mina... Eu, por mim, durmo no chão, entendeu? Eu prefiro. Mas aí minha mina, ela prefere o colchão. A gente traz o colchão e dorme aqui. Põe o colchão no chão? É, mas por causa que no quarto agora tá todos os gatos lá também. E também a gente tá fazendo toda a mudança, né? Aí tá trazendo o colchão pra cá. Tá mais viável agora. Sim. Tá mais viável. Mas aí você acorda, ela acorda junto com você? Não, ela fica dormindo e você... Não, normalmente a gente acorda no mesmo horário. Sim, é uma boa pergunta. Normalmente a gente acorda e vai dormir praticamente no mesmo horário. Agora eu vou começar por uma folha de couve. Vou começar por pepino, cenoura. Aí eu vou pras frutas. E normalmente como carne. Mas como eu vou fazer a primeira e a segunda praticamente juntos, eu vou colocar toda a carne na segunda refeição. E vai ter mais coisas ainda. Tem alguns legumes, vegetais que vai ser adicionado. Hoje você já fez aula de pose? Já treinei pose, já treinei vácuo. Aula de pose não, né? Sim. Já treinei pose, vácuo. Treinei pose, vácuo. Também treinei algumas coisas de calistenia. Hoje eu não fiz muita... Eu tô agora normalmente fazendo bastante prancha, mas não fiz hoje. E é isso daí. Basicamente aí eu fiquei arrumando a casa pra receber vocês também. É óbvio, né? Você tava mostrando isso aqui. Esse livro aqui, ó. Mano, esse livro aqui é muito da hora. Até já tá o nome aqui, ó. O Pedro quis ela ver. Mostra tudo como trabalha, ó. Que legal. Aqui dá pra você ter uma noção boa do que você tá treinando, o que tem que pegar, entendeu? O que você tem que ativar a sua consciência corporal. Entendi. Aqui no supino coltel, você trabalha o peitoral. Peitoral e essa parte do tríceps. E a parte do tríceps. É, mas essa cabeça do tríceps, não a cabeça interna. Muita gente confunde isso e acaba rotacionando pra dentro e usando a cabeça interna. Mas eu queria te mostrar isso aqui, ó. Que legal, ó. Aqui, ó. Essa sim é mais completa do que aquela, ó. Aqui fala todos os músculos mesmo. A mim não fala com tanta... Com tanta... Detalhe. Detalhe e precisão. Mas é da hora. Esse aqui eu ainda vou fazer um pôster desse aqui. Que nem esse daí, ó. E você todo dia dá uma olhada. Você fala, hum. Meu peitoral hoje eu tô sentindo que ele não tá tão bom. Precisa dar uma enchida aqui na lateral. Você vai nesse livro e dá uma olhada e vê. Não, não. Esse livro eu sirvo mais como referência. Eu já tenho essa visão no meu corpo, entendeu? Eu consigo olhar o corpo de qualquer pessoa e ver as musculaturas que precisam desenvolver. Creio que por estudar muito a anatomia. De ficar olhando. Não tô falando anatomia de cada nome de músculo, mas as divisões musculares, entendeu? E que movimento pega elas. Entendi. Aí eu vou, é como se fosse uma equação. Não é, é... Eu não posso falar que isso é um jeito, entendeu? É porque cada pessoa é moldada de uma forma porque ela faz o movimento de uma certa forma. Basicamente isso daí. E as pedras? Isso aqui é mais da minha mina. Aqui ela faz atendimento de terapia holística. Aqui a mesa dela. Aqui tem algumas pedras. E legal essas pedrinhas, né? Essas alcônicas. Isso aqui é Jade. É Jade, né, linda? Uau. Essas verdinhas aqui. Pedra de Jade. Isso aqui. Elas são todas energizadas, né? Sim. Elas cuidam bastante, sim. Ela tem muita pedra. A gente tem uma dessa em casa. Minha esposa tem, mas bem gravando. Olha o gnomo. Aqui, olha. De CT pra cá. É gnomo. Gnomo. Olha isso aqui, olha. Isso daí é pra você passar tempo. Isso aqui é pra treinar antebraços. Como é que você acha que eu vou alcançar o Ramon? Eu o dia inteiro aqui. É, eu estou abrindo segredo. Apertou pra você ver. Não, não dá. Mas você vai ver. É difícil. É pesado, né? Uhum. Sabe quem me deu esse aqui? O André. Da Gerson Doria. Ah, é? O André Doria, sim. Ele que falou. Ele deu pra mim. Porque ele viu que eu tava treinando muito antebraços. Aí ele falou, ó, vou te dar um presente. Esse aqui é um belo presente. Caraca. E é antigo, hein? É antigo. Tudo dele é antigo. As coisas que ele tem. Da época do pai dele. É 100 libras de pressão. Caraca. 100 libras de pressão. E você fica todo dia. Você tá fazendo um pouquinho. Sim, é bom. Pode desenvolver mais essa parte aqui, ó. Deixa eu ver se eu dá pra ver isso. Tá vendo? Trabalhar aqui, ó. Uhum. Vai ficar segurando seu... Pô! Tá da hora isso, Fabinho. Pra alcançar o Ramon que tá na... Tem, eu tô fazendo isso. Tô fazendo parada de mão. Porque eu vi que o Ramon fazia. Eu até falei isso pra ele. Parada de mão é foda. Eu admiro isso daí que você vê. Por exemplo, você vê algo muito desenvolvido numa pessoa e vê o que ela fez pra desenvolver aquilo. Mas sabe por que, Maurício? Porque eu não acredito em genética, assim. Eu creio que a pessoa, claro, que ela vem de uma genética dos antepassados dela. Mas ela pode fazer qualquer coisa que ela quiser, entendeu? E o filho dela vai nascer com essa predisposição. Mas se ele quiser ser outra coisa, ele também vai ser. Então, que nem... Olha o Ramon. O Ramon não tá ali à toa, com aquele braço à toa. Ele não é a genética. Se você vai perguntar a história dele, você vê que ele treinou muito braço, muita calistenia, muito antebraço. Ele tem muito treino disso. Então, não é à toa. Que nem meu peito. Meu peito é o meu músculo mais forte. Mas só eu sei o quanto que eu treinei peito na minha vida, entendeu? Pra ficar do jeito que tá. Isso. Não vai falar, ah, ele tem genética de peito. E eu aprendi comigo próprio. Porque meu peito era muito desenvolvido em relação aos outros músculos. Até que um dia eu pensei assim. Pô, eu tenho que aprender com o meu melhor músculo. Como é que eu treino peito e como é que eu treino os outros músculos? Eu via como eu treinava peito. Eu fazia duas horas e meia, tudo com um trisete, com um drop set. Eu usava muita técnica e também muito peso e dá uns stops. E nos outros músculos eu não fazia tanto isso. Como no tríceps, na perna. E aí eu comecei a levar essa técnica para os outros músculos e começou a desenvolver. Sim. Por isso que eu falo, não é nada à toa. Se eu pensasse, ah, minha genética é peito. Pronto. Quando eu falo genética, nesse sentido, é a mesma coisa que a pessoa falar. Eu não sei. Não sei te explicar genética. Já é assim. Nasceu assim e é assim. É assim. Sei lá. É a mesma coisa que falar isso. Da hora, da hora. O que mais temos aqui? Você deve estar com fome, né? Não, eu sou controlado mesmo. Você não passa fome? Não, fome eu sinto. Sinto, sinto fome. Ah, tá. Sinto fome, mas eu sei controlar ela bastante. Na minha opinião, fome e dor são dois sentimentos que se você aprende a controlar ele, você aprende a controlar qualquer outro sentimento. Extinto, né? Porque dor é extinto e fome também é um instinto, tá ligado? Ah, eu tô sentindo fome. Mas relativo ao quê? Se você ver, tem cara que fica três dias sem comer e tá vivo. Então, não é que você vai morrer. É um controle mental, né, mano? Seu corpo tá te avisando que tá... Isso, isso. Mas ele é acostumado ao quê? A comer. Então, se você come dez vezes por dia e você começa a comer uma vez só por dia, tudo que você comia nas dez, mesmo assim seu corpo vai diferenciar. Porque ele vai falar, pô, acorda e coma esse horário. E aí já vai dar fome. Mas não é fome, é compulsão. Dependendo se a pessoa tá gorda, né? Entendeu? Quantas bananas você tem ali, velho? Ah, ali tem um pouco. Aquele ali é só pra um dia? Isso aqui dá uns dois dias, três dias, por aí. Sabe, tem poucas frutas ainda. A gente não foi na feira. Aí, aqui estão os livros, muitos dos livros de estudo. Tá meio bagunçadinho, mas tudo gira em torno de medicina chinesa tradicional. Também parte de medicina natural. Tem a parte de fitoterapia. Tem aqui só parte de mindset, maioria. E aqui embaixo, também. Muito parte de mindset. Qual livro seu que você mais gosta? De todos? Tá aqui. Os livros que eu tô lendo atualmente, tá aqui. Não, mas qual que você mais gosta? De todos que você já leu, de todos que você tem. Você fala, cara, esse é o livro pra mim. Relacionado com o bodybuilding? Pra tudo, na sua vida. Na minha vida? Bom, os melhores livros. Esse aqui, dieta do tipo sanguíneo. Esse que você fala bastante, cara. Isso, isso, isso. Então, baseei bastante nele. Aqui, ó, enciclopédia do Arnold. Essa também. Comprei ela com a capa assim, ó. Paguei muito barato, mas foi bom. Tá novinha, da hora. Aqui tem muito, muito conteúdo. Quer ver? Esse livro aqui, ó. Se for falar de mindset, de conquistar objetivos. Pense em enriquecimento. Napoleão Rio. Quando a gente fala de espiritualidade, de saber se entender melhor, também tem esse livro aqui, ele é bem simplesinho, mas fala sobre os chakras, como, por exemplo, que não são coisas espirituais. São, realmente existem. Aqui é comprovado isso. Todos os chakras, onde eles se localizam, pontos magnéticos do corpo, né? Aqui fala de uma forma mais técnica, não tão espiritual. Mas é muito bom pra você entender onde cada um está. Pô, tem mais livro pra lá também que eu acho interessante, mas falando de mindset esse, de musculação aquele, basicamente, sim, uma lição. Eu vou ver se eu acho alguma coisa a mais. O pessoal tem curiosidade sobre você, Grilo. Eu sei. Você é um cara que, que nem muitos falam, é muito diferente de todos os outros. É mesmo? Do fisiculturismo. É, você é diferente dos outros atletas, entendeu? E tem um carisma diferente, algo especial que a galera gosta. Eu acho que eu sabe por quê? Porque eu sou eu mesmo, tá ligado? É autentico, né? Não, eu não me preocupo com isso, de o que as pessoas vão achar. Já me preocupei, entendeu? Mas hoje em dia, não. Eu sou uma pessoa que vive conforme a minha felicidade, tá ligado? Se eu vejo que o bagulho não está me fazendo bem, eu não fico fazendo aquilo, entendeu? Um dos motivos, Maurição, te falando, por eu entrar na Max, creio que eu já te falei isso, né? Foi pelo que não foi por causa de salário, por causa de... Não, foi por causa que o Renato, ele falou assim pra mim, eu quero que você seja você mesmo, tá ligado? Isso pra mim é muito importante. Muito importante. Muito importante pra vida da pessoa, porque se ela faz uma coisa que ela não está feliz, ou que ela não é de acordo, por exemplo, ah, eu estou me fazendo um ator, sendo aquilo que eu não sou, toda hora eu vou entrar em conflito comigo mesmo, entendeu? Isso gera um estresse. Deixa eu morar aqui, cara. Sim, sim, basicamente. Que medalha é aquela ali? Essa aqui. É, ela não está quebradinha aqui, né? Vamos ver. 13 do 12. 13 do 12. Virar de novo? Então, essa aqui é tão falada. Topia um Mr. Olimpia Las Vegas. Nada mal, né? Las Vegas, sim. Muito bem. Nada mal. Batalei bastante. Você vai comemorar isso um pouco? Vai experimentar o arroz? Eu já almocei, já. Ah, mas você vai experimentar o arroz que eu como. Por quê? Pra você me falar. A galera é curiosa sobre mim. Então você come e veja, velho. Caraca, velho. E você é o olho do povo. Eu estou zero carb até agora. Tá mesmo? Estou. Só proteína e legumes por enquanto. Tá bom. E muita água. O dia após a refeição livre, entendeu? Ontem eu comi um hambúrguinho. Comeu hambúrguinho? Top, top, top. Linda aí, arroz. Tá, até o fozinho. Tá. Então pode colocar o fozinho. Essa panela é da hora. Eu sempre quis mandar essa aqui assim. Essas panelas são de pedra e sabão. É da hora, né? É da hora. E aqui é cobre. Coloca na churrasqueira. Sim, mas o sabor é outra coisa também. E vou te falar que não é tão caro essas panelas não. Com panada com panela normal, né? É, não. Você pega aquelas panelas top que os caras falam que é de pedra, que é uma folhação de pedra. Você vai pagar aí 500 conto. Nessa panela aqui, nessa grande, eu acho que eu paguei... Não foi nem 200. Não é, Linda? Acho que foi isso. Não foi nem 200 essa panela aqui. Ela, tipo, tem uma pressão. É da hora. É pesado, Julio. Tomando cerveja, cara? É, cerveja. É verdade. A caneca? A caneca é de cerveja. Mas é o seu chá. O seu chá é de sempre. Chá verde. Isso aqui é banchá. É chá verde com chá verde torrado. Banchá? Ele tem o quê? Banchá é... Assim, por exemplo, é cafeína... Não, não, você tá falando do... Então, banchá é como eu falei, é chá verde com chá verde torrado. Tem cafeína. Não tanto como o café, porém o café é muito mais ácido, o que causa irritação no intestino. Dependendo de como você toma já o chá verde, não. Depende, tem que ser chá verde natural, assim, de folha. Porque eu já tomei aquele chá que vem no saquinho, chá verde, nossa, e estragava meu intestino também. E outra diferença é que o chá verde tem mais radicais livres, tira os radicais livres, né, mano? Ele é antioxidante, muito mais antioxidante do que o café. Pelo café já ser uma torra e também ter guardado por muito tempo. Chá verde, na minha opinião e pelos meus estudos, é bem melhor. Quanto de chá você toma por dia? Depende dos chás. Chá verde eu tomo normalmente pré-treino. Aí eu utilizo dependendo do que eu quero. Se eu quero aumentar minha têxtil, dá pra tomar chá de tribos, entendeu? Bom, eu começo tomando glutamina. E essa glutamina da Max, mano, não é fazendo propaganda, não. O glutamina é gostosa, velho. Nossa, acelera, né? Normalmente eu tomo umas 10 gramas, 20 gramas de glutamina. E eu pedi meus whey's. A Max tem uma linha de whey natural. Hoje eu tenho, assim, eu vou experimentar. Eu falarei minha opinião, sincero. Esse aqui é o seu? Desde jejum. Ah, é, é. Ainda normalmente também o... Acabou o limão, né, linda? Tem. Tem limão? Vou jogar aqui no chá. É que minha menina deixa tudo organizadinho, assim. Eu já pego do negócio e como. Entende? Mas é melhor, assim, né? Lavar. Se é você, você pega a cenoura, corta as duas pontas com o dente. Uma das primeiras vezes que a gente se encontrou, a gente foi numa feira. Perto daqui. Ainda não tava morando pra cá. Aí eu tava com fome, tava em jejum. Aí eu fui comprar umas coisas e falei, ah, vê se você quer comer alguma fruta, pega lá. E eu queria comer cenoura. Aí eu peguei a cenoura, já comprei do cara, assim, peguei e comi. Na frente dela? Na frente dela. Ela falou, nossa, que sujo. Nem lava, né? Mas eu preio aqui, não. Tá bom. Tira a terra só, né? É. Aumenta a imunidade. É bom, né? As crianças antigamente, comia a terra, um monte de coisa. É. Hoje em dia tudo na coisa. Mas eu limpo. Hoje em dia eu tava com muita fome, né? Não sei. Não sei. Não sei. Não é assim. Não sei. Qual que vai ser o menu do dia, Marcelo? Com arroz, de sempre. Com arroz? Dois copos, eu não sei. Bom, a gente vai pesar. Eu creio que tem uma balancinha aqui, mas a gente vai por copo. Normalmente eu peço um copo e meio. Mas a gente, ela come mais meio e a gente vai fazer mais meio pra você. Se você não aguentar, eu compro. Meio copo? De arroz? Mas você vai ver como é feito com muitos... Que nem tem cogumelo, tem outros vegetais, que nem brócolis. Tá tendo também, Linda? Hoje tem. Tem brócolis, vagem e cebola roxa. O arroz, ele fica bem hidratado, sabe? Então ele fica bem volumoso, se você for ver. Mas vai dar por aí. Eu como, como eu falei, eu acho que dá um quilo e duzentos. Hoje a gente vai tirar essa dúvida. De quanto que é o prato? Que ainda eu vou comer aqui cenoura, banana. Você ainda vai comendo até chegar na hora do... Sei lá, normalmente eu faço isso. Ela vai fazendo, eu vou comendo. Mas como eu tenho, eu como. É um pré-aquecimento. Tudo bem. Você terminou de comer esse, daí seu prato, você põe arroz tudo aí? Sim. Nesse aqui? É, nesse aqui. Não, nesse aqui, né? Óbvio. Não, você não... Esse daqui fica cheio, esse daqui? Não, acho que não chega a ficar cheio, mas fica bastante, velho. Bastante. Ficar cheio é a cara da... Fica assim. Olha o gorilho, o tamanho do prato, o gorilho. Você não imaginava que era um prato desse tamanho? Não, pra mim, você ia comer esse daqui, assim, ó. Não desse, ó. Ah, tipo, um desse. Entendi. No máximo. Agora... Eu não sei se comer, será um acolhimento, tá top. Agora começam as bananas. É. Você vai comendo devagar, assim, as coisas, pro seu corpo ir sentindo a comida? Porque se você comer rápido de uma vez, você vai ficar com mais fome. Não. Porque eu uso a salivação da minha boca pra digestão mais rápida. A saliva... A saliva é a digestão, de certa forma. Então, você saliva até três vezes mais pela boca do que pelo intestino. Se você engole os alimentos maiores, demora mais tempo pra digerir. Você consegue comer menos, consequentemente. Por isso que você faz as 32 mastigadas. Eu não faço 32 mastigadas, mas eu deixo a minha saliva derreter a comida. Tipo, por exemplo, a banana. A banana é doce. Então, tipo assim, eu coloco ela na boca, só vai derretendo, assim. Ela vai dissolvendo. E aí eu vou. Porque eu vi, por exemplo, cenoura. Pega uma criança, dá a cenoura, ela vai papapá na boca, acaba. Pepino, vai, tá, 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 acaba rapidinho. Você não, você demorou, mastigou bastante. Eu aprecio. Mas isso é a verdade. Eu não fico, tipo assim, uma cenoura. Não, eu falo, nossa, uma cenoura. Entendeu? E hoje você acordou, você olhou no espelho e falou, bom, aqui eu preciso de mais isso do que isso hoje. Aí, por exemplo, você pegou já meia dúzia de banana agora. Bom, agora eu tô comendo mais frutas porque eu quero encher mais meu shape, entendeu? Então eu tô aumentando minha ingesta de carboidratos, no caso, né? Isso aqui, por exemplo, eu tô comendo banana agora. Aí eu fico comendo banana toda hora. Às vezes eu tô comendo comida, eu como banana, eu vou comendo por dia a banana. Normalmente também quanto tem, né? Não sei o que nem, hoje tem mais banana. Então eu sei que eu posso comer com mais tranquilidade. Mas como eu tô buscando encher mais meu shape, sim. Aí eu como mais fruta. Se eu quero deixar meu shape mais seco, aí eu como menos fruta. As verduras eu quase mantenho a mesma coisa. Tipo, cenoura e pepino são coisas que eu não tiro da minha dieta em nenhum momento. E o Cris? Eu tava vendo o vídeo dele. Pode comer 12 noites? Uhum. Da hora, né? Uhum. Mas eu... 30 ele comeu, né? 30. Não aguentou comer 40? É muito, velho. É. Pô, você imagina aquele pão de McDonald's. Você sabe aquele pão de McDonald's? O tanto de conservante que tem. Tudo tem. Aquela ali você deixa num pote fechado e ele não se desmancha. Isso. Não, ele fica lá e não apodrece. Não. Não cria mofo nem nada. Então você joga no intestino. Você imagina quanto tempo que aquilo demora pra digerir? Você vê o Cris, ele ficou um pouquinho deitado e já foi treinar, mano. Ele comeu 30 lanches. Aí o Renatão falou que ele ficou um pouquinho deitado lá. E depois foi treinar. Foi treinar. Você imagina o metabolismo dele, como é acelerado. Ele deve ter ido bem no banheiro também. Também. Mas deve ter sido um pouco difícil. Ah não, bem que tem bastante gordura. Tem bastante gordura, acho que. Aí desce. Mais fácil. Escorrela. Estou bolando. Você lembra de uma vez que está comendo aqui dela? Não, mas, mano, pode ter certeza que faz mais de, sei lá, eu acho. Não sei, mano. 7, 8 anos. Até mais, eu acho. Não, não. Eu acho que entre 7 e 6 anos. Porque no começo ainda eu comi a besteira. No meu treino. Quando foi uns 4 anos, eu já não comi mais nada disso aí. Eu me sinto muito bem com o jejum. Já testei de tudo, mano. Já comi 10 vezes no dia. Já comi 8 vezes no dia. 6 vezes no dia. E nada deixou meu corpo mais apto e saudável do que o jejum. O meu tempo já tem que fazer. O meu tempo já tem que fazer isso aí. Já tem que fazer isso aí. E se eu fosse. Eu não tenho que fazer isso aí. Não, até já tem que fazer isso aí. Não, até já tem que fazer isso aí. Olha agora a quantidade de azeite, a gente não tem como eu mentir porque ela que tá fazendo, então é como ela já faz, como eu ensinei eu no caso Cara, ela não para de pôr azeite Eu não tô falando nada, é o que ela coloca Salsa Sal Levedo de cerveja Esse que é levedo de cerveja? Olha lá a quantidade que vai também Caraca, velho Tem cheiro de cerveja, levedo de cerveja? Tem Cheiro da cevada, né? E esse é docinho Não Esse levedo é doce Olha o que vai fazendo também É uma massa É isso que dá massa mesmo, né? É uma massa É a massa que dá massa É a massa que dá massa Assim, aí depois pesa só a vasilha Tem que pedir lá pra minha mãe, não vê pra tomar Aham Ainda tem a pimenta caindo dele Eu não aguento, ele põe muito Ele põe muita pimenta Ele fica bem apimentado É É isso, é só mexer bem É sozinho É É muito azeite É Mas você vê, como joga o levedo Ah, segura É Porque o levedo ele acaba secando, né? Tem que pôr bastante azeite Tem que separar o meu Vai separar o seu? É Fazer o prato dele É ele Ah, na verdade Você vai te fazer o seu, tá certo? Aí depois faz Isso Ah, pra pesar só o seu, né? De verdade É Ela tá comendo bastante, viu? Ela come bem Ela não come assim, não Ela comeu nem 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 metade disso aí Nem um terço, eu acho Ah Acho que ela vai comer mais quilo E aí, bebê? Você já acabou comendo É, ela não tá comendo assim Você comia um quilo e duzentos, gorila? É Acho que tá precisando colocar mais Não contava com essa Não contava com essa Vem, coloca Coloca os frangos também Ah não, aí dá de arroz Só de arroz, né? Arroz e... Dois quilos setenta e oito Com a travessa Quando você terminar de comer A gente faz a travessa E desconta Sim, mas normalmente eu como ainda um pouco mais que isso de arroz Se for contar assim Mas vamos ver quanto que vai dar isso daí Tá com fome, hein? Mano, é eu levantar, velho Ela vem sendo, filho Desce 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 Mano do céu O gruda vai O que? O teu prate Obrigado, bebê É quente ainda Você gosta de pimenta, Maurício? Não, cara Assim Não Não só o cara que gosta de pimenta Mas melhor carne pra mim Tá muito bom, né? Obrigado Mas melhor carne pra mim É o frango e o peixe branco Que eu me dou bem Tilápia também É uma maravilha Sim Você vai lá na Casa dos Campeões Tá Aquele freezer de ouro lá Lá, mano É uma realização, né? Aqui não tá tendo mais fruta lá, né? Porque não tá tendo ninguém Mas Eu acho que eu vou lá pra casa, né? Pra ficar uma temporada Pelo que parece Vem, vou Comentar Vai dar a sua opinião Sobre O arroz Deixa eu ligar os cachorros Tá filmando, né? Tá, tá filmando Bora ver como é que eu sou com a câmera Vamos ver Vamos ver Hum Hum Viu? Gostoso, de verdade Tá vendo? Hum E fácil de comer Fácil, você vê como ele vai rápido? Dissolve na boca, né, mano? Hum Eu pensei que eu ia comer E ia ficar com aquele oleozão na boca Assim, ó Não, por causa que o levedo puxa tudo, né? É É um equilíbrio perfeito entre o levedo e o azeite Ah, por isso, a cerveja Hum 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 Deixa eu voltar pro meu trabalho e Hum E gostei pra sua refeição Nossa, gostoso mesmo Obrigado Na verdade é amo Mas eu que inventei a receita Você que inventou? Hum Hum Quanto tempo a gente já tá aqui? Uns 40 minutos? Acho que deu pra mais, né? Uns 40 minutos Hum Hum As minhas comidas preferidas é alface, sabe? Alface? Alface americana Quando eu era criança comia um pé inteiro, mano Sempre Sempre Não me preocupa muito Deu 2,700, né? Ah, deu um quilo, ó Um quilo e... Um quilo e cem Um quilo e sessenta De comida É, e que ela pegou bastante, né? Porque era pra dar uma... Mas você comeria mais um pouquinho, não comeria? Sim, eu comeria um... Assim... Eu acho... Se fosse pra forçar mesmo Mais uns 500 gramas Uma meia quinha, vai? Vai Se fosse pra forçar, sim Mas eu tô comendo normal Agora, assim... Você tá se sentindo? Você tá satisfeito? Eu tô assim... Comi Tô de boa Se você quiser eu até faço um vácuo Pra você ver É mesmo? É, sério Tô de boa, hein? Não tô cheio, não E eu vou marcar isso mesmo Caraca, mano Por essa eu não esperava Tá de boa E agora? Hoje é domingo Não, não tem treino no CT, não tem nada Qual que seria a sua rotina, normalmente? Bom, eu já fiz um treininho, né Mas agora seria comer Atender os clientes, eu vou atender daqui a pouco E também vou fazer outro treino E aí volto e atendo de novo os clientes Qual que é o próximo treino seu? Então hoje eu tô querendo treinar alguma coisa superior Ainda não sei se eu vou conseguir treinar em uma academia Talvez eu tenha uma gravação Hoje E dê certo, se não der eu vou fazer alguma coisa Ou por aqui, ou vou procurar Algum lugar pra fazer barro, alguma coisa do tipo Alguma coisa de superior hoje Você tá transpirando, é muita pimenta É muita pimenta, né Falei Bananinha pra descer Sobremesa, né Sobremesa Aí, ó quem fugiu Tá procurando comida já Olha o carinha que faz Que coisa ruim é essa Coisa ruim é essa E é isso aí galera Se vocês gostaram aí do conteúdo Por favor Dê o seu like Deixe seu comentário Por favor E se você não é inscrito no canal Por favor Se inscreva Deixe nos comentários também Quais tipos de conteúdo vocês querem Beleza? Tamo junto galera Depois a gente vai querer conhecer a nova casa A nova casa, logo menos Logo menos a nova casa também Deixem aí nos comentários Que a gente mostra Tamo junto Tchau 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 E aí